Paizinho, vamos! Está na hora de trabalhar! Nós gostaríamos de saber um pouquinho o que o Jovem Quintas faz para ter que sustentar a família lá no Cubico? Eu sou emraxador e ingresso aqui no Chopeito do Palanca. Chopeito do Palanca? Isso já há quanto tempo? Já há seis anos. Seis anos? Exato. O Jovem Quintas vive mesmo disso? Sim, vivo disso. Estamos aqui na luta, estamos na batalha. É a coisa que nos dá sustento todos os dias. Estamos a viver com o nosso avó e o menino. E procuramos o pão todos os dias. Vamos lá. Estamos a casinha, no produto quipote. Bom piago! Saudações família da Cordo Hora do Dia Nós somos a SAI TV Hoje estamos com uma rubrica nova Foco de um guerreiro E vamos às ruas A procura de jovens que batalham Andam no duro E que não utilizam a pobreza como desculpa Para ter que roubar o que é do outro Mas que utilizam isso como motivação Para ter que trabalhar e ter o que é seu E na primeira edição Iremos atrás do jovem Quintas E do nosso caçule Paizinho Jovens que lutam diariamente Para ter que sustentar os seus vícios Sem ter que roubar ninguém Sem ter que tirar de alguém Eles vais conhecer agora, vamos Paizinho, vamos, está na hora de trabalhar Bora Oh, jovem Quintas, como é que é, mano? Obrigado, mano Saudações Fixa, bebê, está batendo? Como é que te chamas? Paizinho Olha aí para a câmera, como é que te chamas? Paizinho E? Quintas, Quintas Quintas Conforme eu disse, jovem Quintas, mano Esses são jovens que lutam diariamente Para ter que conseguir um pão Para poupar mesa Pôs Quintas, desculpa pela invasão de privacidade Ok, ok Ter invadido o teu cubico Mas gostaríamos de saber um pouquinho O que o jovem Quintas faz Para ter que sustentar a família lá no cubico Eu sou embaixador e engraxado aqui no Shoppeito do Palanca Shoppeito do Palanca Isso já há quanto tempo? Já há seis anos Seis anos? Exato O jovem Quintas vive mesmo disso? Sim, vivo disso Estamos aqui na luta, estamos na batalha É a coisa que nos dá sustento todos os dias Estamos a viver com o nosso avô e o menino E procuramos o pão todos os dias Oh, o menino também trabalha Vem, 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 bebê Tu também engraxas? Sim Oh, desde quando? Já estou com ele Três meses Três meses? Pô, gás E a família lá no cubico é mesmo sustentada por isso? Sim, o nosso avô já está cansado, já comente por nós Agora damos conta que não temos nada Sim Somos só os três Então decidimos também ir na batalha também para ajudar um bocado o nosso avô Desculpa, jovem Quintas, diz só para uma pessoa de casa Quantos anos o mano tem? Eu tenho 25 anos de idade 25 anos de idade Exato E bebê, quantos anos tens? 11 11 anos de idade E jovem, 11 anos de idade, não pensam em pôr ele na escola Ou fazer qualquer coisa com o menino Meteram mesmo gênero a fazer esse tipo de serviço Ah, porque as comissões não permitem, nós aqui na graxa só temos o básico para levar em casa Nós só temos o básico para levar em casa Por isso que também metemos o menino nas lotas também Não, é mesmo assim E gostas do que fazes? Gostas? Pode ajudar em alguma coisa Como é o jovem Quintas E aqui o meu bebê paizinho Nós lutamos para ter o que é nosso, com o nosso esforço Agora, vou testar o trabalho deles e vocês vão dar lá uma nota, tá bem? Agora, vou testar o trabalho deles eichi Azo 맛있ou Agora, Generation Vá! 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 Olha aí o sapato. Trabalho concluído, algo feito pelo paizinho, um trabalho bom, honesto, digno, não roubaram ninguém, mano, qual o conselho que você deixa para aquele jovem que ao invés de trabalhar assim como você, como um paizinho, como eu, como um bolo fofo, está numa esquina a roubar de alguém? É pá, eu conselharia procurarem trabalho porque é muito bom ganhar vida de uma forma honesta. Eu conselharia eles pararem de roubar para procurarem uma vida assim de trabalho porque é muito difícil trabalhar de uma forma honesta, é muito bom. É, é muito bom. Assim como o meu irmão já disse, é muito bom trabalhar e teres o dinheiro do seu próprio suor. Manos, deixa aí nos comentários o que acharam da nova rubrica e quem tiver alguma coisa para apoiar aqui o meu caçulho, por favor, entre em contato com a nossa produção para deixar qualquer coisa. O Jureu já responsabilizou-se pela chinela do bebê conforme eu tinha dito. Daqui o vosso boy 2F, sai TV para vocês, meu boy Jureu, meu quer bolo fofo, guiri. Muito boa tarde, sim. Como é que se chama o mano? Faça favor. Eu chamo o mano, Nelson Ferreira. Nelson Ferreira, hoje viemos aqui mais ou menos saber como é que são os vossos serviços cá aqui no Clamba, o que é que vocês fazem. Alguma vez nós vimos os pequenos trabalhos que vocês fazem. Será que há um rendimento naquilo que vocês fazem ao dia a dia? Não, dá para aguentar. Dá para aguentar, sim. Ok, sim, sim. Há muita gente que se pergunta, né? Só que as pessoas pensam que realmente os negócios mais produtivos são aqueles negócios tão grandes. Será também que o vosso negócio tem algo que é para sustentar a família? Sim, sim, dá. Também temos lucros. Nós conseguimos fazer nossas coisas com o dinheiro daqui da graxa, jogamos quixiquila e dá para fazer muitas coisas mesmo com o nosso dinheiro daqui do dia a dia. Chegamos cedos, começamos a trabalhar, temos o dinheiro do almoço, temos o dinheiro do táxi. Está facilitado. Embora que não dê muito, o pouco é nosso. Isso é muito bom, realmente. Às vezes nós temos que começar de baixo, que é para colher a finalidade daquilo que realmente nós fizemos. Qual é o conselho que o Mano Ferreira dá para aquelas pessoas que têm os seus negócios pequenos para dar contributo ao povo angolano e nem só. Quais são os conselhos que vocês têm a dar para os engraxadores, as pessoas que vendem gelado de muco e nem só, né? Que começam com aqueles produtos básicos, depois tornam-se em cima. Qual é o conselho que vocês têm a dar para aquelas pessoas que estão pelas ruas, que não fazem nada e que querem realmente também provar aquilo que o senhor Ferreira faz? Eu dou conselho para vocês. Podem tentar, que vão conseguir. É muito pouco, mas dá para gerir. Não tenham vergonha. Façam o mesmo que eu. Isso é muito bom. O Mano Ferreira acabou aqui dando o seu contributo, né? O negócio não é só aquilo que realmente as pessoas pensam, né? Começar do grande e continuar do grande, não. O senhor Ferreira começou do pequeno. Hoje, Deus vai abençoar daquilo que ele faz. Muito obrigado pela atitude e muito obrigado pelas lindas palavras cá no nosso programa SAI TV. Muito obrigado também. Agradeço a vossa presença. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos juntos conosco. Ok. Naquilo que o T. Daniel faz, há um pequeno rendimento daquilo que realmente o T. Daniel faz? Bem, para conseguir comprar pão para as crianças. Ok, ok. Nós estamos gratos pelo convite do T. Daniel, né? Acabamos também de ouvir os outros. T. Daniel, realmente, qual é o conselho que o T. Daniel tem para dar para aquelas pessoas que estão na rua fazer coisas que não agradam, né? Ao senhor e também nem só não agradam a juventude. Qual é o conselho que o T. Daniel tem a dar para aquelas pessoas que não estão a fazer nada e que querem começar com um trabalho de baixo para depois, né? Arrancar para um trabalho mais para cima. Qual é o conselho? Não entendi bem, não entendi bem. T. Daniel, qual é o conselho que o T. Daniel dá para os meninos, os senhores também, a nossa juventude, para aqueles que não estão a fazer nada nesse momento? O que o T. Daniel tem para dar para estas pessoas? Qual é o conselho? Será que também podem dar contributo à nossa juventude, ao nosso governante? Bem, para aqueles que não fazem nada, para um ser humano, é preciso fazer qualquer coisa, embora que não importa, que seja qualquer trabalho que a pessoa tiver. Então, desde que vem um pão para alimentar a família, é importante. do que estar assim, andar assim, avaguear por ali, por ali, sem fazer nada. É complicado. Tá bem. Muito obrigado, T. Manel, né? Pelo contributo que deu para a nossa sociedade. Nós estamos grátis por isso. A SAI TV agradece. Ok. Obrigado também. Obrigado, obrigado. Obrigado, tchau, 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 tchau.